E ainda falando sobre o desemprego, esses profissionais que vão ficar sem atividade ou mesmo que sejam uma atividade informal, o que é que podem fazer durante o tempo que estiverem no desemprego? No fundo, têm que continuar a valorizarem-se e não ficarem simplesmente à espera do que é que vai acontecer. Que conselhos é que o Dário dá para esses profissionais que vão ficar agora durante uns tempos, possivelmente, sem trabalho? João, eu dou esse e dou a todos, que é aprenderem, reaprenderem e reaprenderem e reaprenderem. Porque o momento que nós estamos a atravessar, aquilo que nós aprendemos hoje, daqui a um par de semana já não é bem assim. Portanto, isto realmente, a velocidade em que tudo acontece é muito grande. E isso, obviamente, eu sugiro que as pessoas participem em cursos de formação. Quando puderem ser presenciais, fantástico, até o momento em que não salvo, através do online. E vão cada vez surgir mais cursos através do online, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Portanto, é muito importante que as pessoas se atualizem perante o digital. Também não acho que não há grandes dúvidas sobre a tendência do aftermarket na área do digital. E isto faz com que, se as pessoas efetivamente querem estar neste setor e neste mercado, não tem outra solução. Quer dizer, ah, eu não gosto muito de computadores. Está bem? E então? Não gosta? Se calhar depois de aprender até gosta. Mas tem que trabalhar. Tem que trabalhar com elas. É algo que é muitíssimo, que é muitíssimo importante. Depois, outra coisa que temos que fazer, que é... As pessoas têm que se adaptar a este novo normal. Têm que se adaptar a este novo normal. Ok? É muito importante esta mudança de atitude. As pessoas não podem ir para o desemprego ou para casa, infelizmente, aqueles que tiverem que ir, e esperarem de que, bom, agora, quando eu voltar ao mundo do trabalho, isto é igual àquilo que era uns meses atrás. Não é? E, portanto, era muito bom é que as pessoas, quando se apresentassem, inclusivamente, a uma possibilidade de um novo emprego, as pessoas se apresentassem como um novo eu. Ou seja, ficou lá um eu atrás, há uns meses atrás, mas agora há um novo eu. Há um novo eu que se formou, que aprendeu, que tem uma outra atitude perante o trabalho, as empresas, as boas práticas, relacionamento. É um novo eu, porque se há um novo normal, há um novo mundo, há um novo eu.